Música Últimos momentos do Rally dos Sertões 2011 Está chegando ao fim o segundo maior evento fora de estrada do planeta Perdendo apenas para o Rally Dakar Agora disputado na América do Sul Antes de acompanharmos como foi o dia da etapa final entre Sobral e Calcaia Vamos dar uma olhada na nona especial A etapa disputada entre Teresina e Sobral não foi das mais fáceis Apesar da distância relativamente curta Com 253 quilômetros de percurso cronometrado É que havia 10 zonas de radar durante todo o trajeto A tensão redobrada era o lema E ninguém podia bobear na categoria das motos Só que Felipe Zanol se perdeu por 1 quilômetro E se distanciou o suficiente para deixar Cyril Depré Ainda mais sossegado na liderança da classificação geral Nos quadriciclos, Márcio Oliveira chegou na frente Mas o cearense Tom Rosa, com larga margem sobre os seus rivais Estava muito próximo do título Nos carros, Paulo Palmeirinha Nobre e Felipe Palmeiro Emplacaram mais uma vitória Consolidando a dupla na vice-liderança Clever Kohlberg e Flávio França chegaram em segundo E assumiram o primeiro lugar na categoria Etanol Para Guilherme Spinelli, ouça em verdade, a missão estava quase cumprida A terceira posição manteve a dupla no rumo do bicampeonato da prova E nos caminhões, vitória de Edu Piano Rumando para o quinto troféu na categoria Agora é a vez de Fausto Macieira nos revelar Quem foram os grandes campeões do Rali dos Sertões na sua edição 2011 Salve rapaziada, ligada no Rali dos Sertões aqui no Sport TV O décimo e último capítulo do Sertões 2011 está sendo escrito hoje Não há roteiro nem jogo de cena Os caprichos do destino e os deuses do Rali ditam as regras por aqui De Sobral até Calcaia na Grande Fortaleza As curvas do caminho vão definir vencedores e vencidos do Rali dos Sertões 2011 O desfecho da categoria motos foi sensacional O tricampeão do Dakar, Cyril Depré, e o brasileiro Felipe Zanol mediram forças pela última vez O brasileiro se esforçou ao máximo, mas não teve jeito Depré é o campeão do Sertões 2011, com 4 minutos e 10 segundos de vantagem sobre Zanol No final dos 10 dias e mais de 4 mil quilômetros de disputa O francês comemorou o bicampeonato com moderação Eu fui rápido hoje, não sabia onde Felipe Zanol estava 1 minuto e 50 segundos não é muito Aí eu acelerei, porque me esforcei muito nesse Rali Bom trabalho, nós vamos te esperar na praia Sim, sem problemas, vamos tomar uma caipirinha agora Felipe Zanol estava um tanto decepcionado, mas feliz com seu desempenho Tentei diminuir a distância, mas infelizmente não deu Em 2012 vem aí e vamos em busca do título mais uma vez Depois do término da especial do dia, os pilotos seguiram em deslocamento pela Praia do Cumbuco Felizes por completar o desafio do Rali dos Sertões O resultado acumulado da prova trouxe outro brasileiro, Dário Júlio Como campeão na classe production e terceiro na classificação geral A frente do espanhol Pedreiro Garcia e do campeão mundial de 2010, o francês David Castor Nos carros, uma especial complicada para o carioca Guilherme Spinelli, líder do Rali Uma emoção indescritível, a última especial parecia que não acabava nunca Tinha até assombração dentro do carro, tudo aparecia, o freio, toda hora preocupado com tudo Enfim, louco para chegar nos quilômetros finais e poder curtir esse momento agora Com o Yosef, com a equipe toda Enfim, demais, muito bom A vitória do dia ficou com Paulo Nobre, vice-campeão dos Sertões 2011 O piloto paulista Cleber Colbert estava feliz com o bicampeonato na classe Pro Etanol E o terceiro lugar geral do Rali Esse Rali foi o tempo inteiro duro, acho que das 10 etapas a gente teve só uma etapa Se não me engano a quarta, para chegar em Ponte Alta, que foi uma etapa mais tranquila O resto só quebradeira, quebradeira Nos quadriciclos, alternância de vitoriosos nas especiais de velocidade Mas o título ficou com o experiente Tom Rosa do Ceará São 10 dias de prova, não é 2, 3, 4 dias E a gente tem que ter muito cuidado para chegar até o final O trio Edu Piano, solamente Davi Fonseca, dominou nos caminhões leves Com esse resultado, Piano soma 5 títulos no Rali Nos pesados, duelo espetacular entre Guido Salvini e André Azevedo Que empataram em vitórias nas especiais de velocidade Mas o título ficou com Salvini, o quinto dele no Rali dos Sertões Desta vez, ao lado de Flávio Bizi e Fernando Schweiber A Beira Mar, em meio a muita festa, termina a 19ª edição dessa monumental e encantadora competição Foram 10 dias de luta motorizada pelos Sertões do Brasil Daqui para frente o mundo volta ao normal Os vencidos terão que se conformar E os vencedores serão felizes para sempre Ou pelo menos até o próximo Rali dos Sertões Aquele abraço, acelera o Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.